Pense numa resenha que foi ontem lá no show, porque é o último show daqui do São João de Maceió, né? E eu precisava voltar a Maceió, precisava voltar a ver a galera, sentir como é que tava, né? Depois de tudo que aconteceu, eu não tinha voltado ainda. Nem eu, nem Lucas. Cara, que recepção massa, que coisa de doido, assim. Sabe, você ser bem recebido no lugar que você mora, que você... Não, assim, não teve preço em Maceió, não teve preço de verdade. O que eu trouxe, gente? Cadê a galera lá do cara? Cadê a galera lá do cara? Oi, gente! Filipe, como é? Peraí, Lucas, vem cá, Lucas. Ah, é, Lucas também tá aí. Lucas também tá aí, igual... Ô, cara da vida! Fique saudade do caralho que eu tava com vocês, hein? Desculpa o calafão, vamos lá, galera. Vem cá, Filipe, toma. Eu tô com mais cerca do caminho, ó, viu, meu irmão? É que vocês não quer, assim, viu? Boa noite, gente! Eita, agora, hein? Eita, agora! O Lucas fez um pulo de rapaiada, hein? Tá aqui na gente... Beijo! 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 Beijo!